Olá a você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, é com muito prazer que estamos de volta aqui com o programa Edição Extra, o programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense. Comigo hoje, Paulo Chagas, do site da TVBV e também da TV, TVBV ou Bandeirantes, também a Band de Santa Catarina. E também comigo, João Paulo Messer, da NDTV e também da Rádio Eldorado de Criciúma. João Paulo Messer, prazer mais uma vez, você que está aí, atrás de você tem o famoso estádio Heriberto Rilse, em homenagem, é claro, a Heriberto Rilse e o estádio aí do Tigre, do seu time de coração, João Paulo Messer. Satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse espaço com você. Isso é pra se lembrar que nós estamos na primeira divisão, isso é uma vingança, porque quando a Chatecoense estava lá, você fazia isso conosco, então é proposital. Brincadeira à parte. Marcelo, Paulo, obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez aqui, a gente debatendo esses assuntos que fazem parte também do nosso cotidiano especial aqui na TVA, assuntos que passam pela nossa TVA. Pois é, não, e vale destacar Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 1991, né, João Paulo Messer. Enfim, e meu querido amigo Paulo Chagas, meu querido Paulo Chagas, o teu Inter de Santa Maria, Inter de Lages, né, não anda tão bem, né, mas enfim, mas a querida Lages anda bem com esse frio também, que agora tá, na verdade, começou a esquentar um pouco mais, mas quando fez frio, quando faz frio, Lages fica uma delícia também, né, meu querido Paulo Chagas, é tanto Paulo aqui, é João, é Paulo, tô até me confundindo, mas Paulo Chagas, prazer estar com você também aqui. O Marcelo Lula, acho que tá com calor também aí na cabeça, tá perdendo um pouquinho o controle com relação aos nossos nomes, mas tá por aí, viu, Marcelo, prazer em ter mais uma vez essa tua companhia nessa edição extra, nessa edição extra, também com o nosso amigo João Paulo Messer, a gente pode brincar, né, o Messer jogando na Chapecoense, se ajudaria, mas não o Messi ou o Messer, mas enfim, eu torço para a nossa Chapecoense, fizemos 2x1 em cima do Cristiano agora, né, eu e você, Marcelo, e a gente torce também pro Inter de Lages, que está em baixa nesse momento, mas o nosso assunto não é muito esporte, vamos entrar no campo político, então, que eu acho que é o nosso meio de campo mais acertado. Eu acho que nós falamos melhor, não é verdade? Pô, eu acho que falamos melhor, apesar que o Messi é meio metido a jogar, falar de futebol lá em Criciúma, que eu sei. Mas olha só, gente, entre as novas leis de origem parlamentar sancionadas recentemente pelo governo do Estado, destacam-se duas em defesa das pessoas com deficiência. Uma de autoria da deputada Ana Paula da Silva Paulinha, do Podemos, a lei que determina que empresas que editem ou comercializem produtos gráficos em Santa Catarina, tais como livros, jornais e revistas, tanto impressos quanto digitais, disponibilizem também os produtos por meio de formatos acessíveis às pessoas com deficiência visual. A normativa fixa é que o modelo seja aplicado ao menos em 5% dos produtos ofertados. Conforme a deputada Paulinha, autora do projeto, a ação está alinhada com a Constituição Federal que assegura igualdade de direitos a todos os cidadãos do país. é realmente uma iniciativa interessante, porque não vai encarecer tanto mais o produto se ampliar um pouquinho mais, por exemplo, um livro em número de páginas e você poder também colocar ali a possibilidade das pessoas com deficiência também de poderem ler também, ter acesso àquelas obras. Paulo Chagas, eu acho que é uma iniciativa interessante, só que tem que ver, claro, que é óbvio que isso pode encarecer um pouco o produto, é óbvio, mas não ao ponto de inviabilizar a venda desses produtos. Pelo contrário, vai atrair mais gente ainda, vai dar oportunidade para que mais pessoas consigam ler, que são as pessoas deficientes visuais e que possam ter oportunidade também de ter acesso a essas obras. Nós temos aí os impressos hoje, os jornais, as revistas e tudo mais, mas aliadas às redes sociais e sociais e aliadas a essa tecnologia, hoje as pessoas com deficiência já estão buscando essas alternativas. Eu tenho aqui em Larjas um grande amigo que ele é deficiente visual e ele não tem nenhuma dificuldade em ler tanto os nossos bate-papos no WhatsApp quanto as revistas ou quanto os livros. Ele ouve, inclusive, os filmes para poder captar alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria entender um pouquinho melhor como é que esse processo vai se dar nos impressos e, obviamente, hoje os impressos estão cada vez mais reduzidos exatamente pela concorrência das redes sociais e da internet e esses impressos hoje teriam ter essa obrigação. Ela fala em até 5%, talvez, com algumas reportagens específicas em jornais ou em revistas, mas eu acredito que criaria, sim, um pequeno problema para a adaptação desses veículos de comunicação que já estão, de certa forma, sofrendo com o custo gráfico e aí ter que adaptar uma nova modalidade nesse sentido. E, quem sabe, esse projeto da Paulinha possa realmente chamar a atenção para já as ferramentas existentes que fazem hoje a melhoria da leitura para essas pessoas com deficiência visual. Mais ou menos nesse sentido, eu gostaria de tentar entender melhor esse projeto e se ele não vai realmente causar mais despesas para as pessoas que ainda trabalham com a arte gráfica, com esses impressos, porque vai criar realmente um embaraço nesse sentido e teria que ser muito bem explicado. Eu entendo que as empresas já vão se preocupar a partir de agora para ver se encontram uma maneira, então, de se adequar caso essa lei realmente tenha que entrar em vigor. ela já foi aprovada, já está em processo de aprovação, se não me engano. E aí, como é que vão se comportar nesse sentido para cumprir essa determinação? É, o que talvez, Paulo, pudesse pensar é que... Porque isso aqui é específico para obras físicas, né? Para os livros, enfim. Geralmente, livro, você tem a possibilidade hoje de comprar também no e-book, enfim, de você ler ele digitalmente, mas alguns não. Então, talvez criar uma forma de, por demanda, de produzir por demanda também, ou seja, para que realmente não haja prejuízo para as editoras e também para os escritores. Mas, quem sabe, também seja uma possibilidade. Sua opinião, João Paulo Mestre? É, eu vejo que não existe o inverso, né? Hoje já tem publicações apenas digitais e não exigem, não tem 5% exigindo que seja também essa publicação feita de forma impressa. Não tem o inverso disso. Mas, eu creio que isso é um processo meio que natural, a ocupação. Primeiro que nós temos uma legislação nacional que já finaliza nesse sentido. Porque essa política da inclusão, ela ainda é feita com passos bastante lentos. É difícil da gente entender essa questão da inclusão. Por exemplo, a inclusão dos alunos com necessidades especiais. Então, essa questão do processo de inclusão precisa ser levada em conta esse aspecto da boa vontade do parlamento. Me parece que esse é o aspecto que mais chama a atenção, que nós vivemos. Primeiro, temos que verticalizar. Se existe uma legislação nacional, o que me parece que está sendo feito em Santa Catarina é uma adaptação a essa legislação federal. Mas, por outro lado, também vejo que o mercado regula por si com relação a esses diferentes mídias. E olha só, o deputado doutor Vicente Caro Prezo, do PSDB, ele contou com a sanção da lei que institui o selo autista a bordo. O objetivo é conscientizar a população sobre o desconforto que sons estridentes, como buzinas, podem causar em pessoas com transtorno do espectro autista. O selo será disponibilizado às pessoas com autismo e os seus representantes legais mediante cadastro em órgão competente. Bom, o deputado explicou que a maioria dos autistas possuem disfunções sensoriais caracterizadas essencialmente como distúrbios biológicos que afetam a capacidade do cérebro de interpretar estímulos sensoriais, incluindo os auditivos, o que provoca desconforto com certos sons e emissões de sons repetitivos. Ou seja, uma criança, um adulto mesmo com espectro autista, muitas vezes, imagina o quanto deve se sentir incomodado no trânsito quando há aquelas buzinas, enfim, aquele barulho excessivo. Com certeza é uma iniciativa, mas que vai depender muito da resposta da população, ao ver o selo, de ter um pouquinho mais de educação e poder respeitar aquele ambiente ali para não fazer barulho, porque vai realmente causar aí um transtorno enorme para essas crianças, adultos, enfim, que vivem com essa questão do espectro autista. João Paulo Mestre, vou começar por você, na sua opinião, você acha que é uma boa maneira de educar a população através desse selo? É, o selo chama a atenção, porque nós somos todos desavisados em relação ao ambiente em que nós estamos, imaginamos que ele seja domínio exclusivamente nosso, nós achamos que nós somos donos de todo o ambiente onde nós estamos. Há bem pouco tempo, autistas, por exemplo, não tinham nenhum tipo de lei em seu favor, eram tratados como pessoas com doença ou com um problema, era só, bastava, o resumo era esse, ou seja, uma pessoa que tem um problema, era assim, ele não era visto com a necessidade de que o condomínio em que a gente vive, que o coletivo ofereça uma melhor condição, até porque muito não se sabia, há pouco tempo, essa questão do ruído sobre o autista, era conhecimento de pouquíssimas pessoas. E agora a gente está percebendo, nessa questão dos autistas, que cada vez mais nós estamos tendo, por parte daqueles que têm o domínio, abrindo espaço, ganhando espaço. Então, esse selo é mais uma forma, em primeiro lugar, de dizer que nós precisamos nos informar e respeitar essa questão dos autistas. Já com relação a essa questão da educação, vai educar os educados, mas os deseducados, eles continuarão sendo deseducados. É verdade, nós estamos num país que, infelizmente, boa parte da população é mal educada no trânsito, né, Paulo Chagas? E, na sua opinião, essa é uma forma das pessoas serem educadas? As pessoas, na sua opinião, podem se sensibilizar ao ver esse selo em algum veículo e entender, olha, ali tem uma pessoa que tem o autismo e que pode se incomodar com o meu barulho. Será que as pessoas vão se conscientizar como um todo? Será que só um selo basta? Será que, daqui a pouco, a criação de leis mais duras não vão ser necessárias também, como punição, como multas, enfim, para que as pessoas tenham empatia? Acho que essa é a palavra mais apropriada para o caso. Olha, Marcelo, o selo vai ajudar até um certo ponto. Eu acho que precisa ainda, talvez, novas orientações nesse sentido, como uma campanha educacional mais ampla. E eu tenho aqui feito elogios muito importantes nas ações tomadas pelos deputados estaduais, exatamente quando tratam de pessoas que têm esse problema de deficiência ou algum aspecto de vulnerabilidade. E, no caso dos autistas, isso, claro, que vai ajudar no momento em que você está atrás de um veículo e que tenha lá o selo coladinho, dizendo autista a bordo, a pessoa vai pensar duas vezes antes de chamar a atenção, buzinar ou fazer qualquer coisa. Agora, o trânsito não é apenas o aspecto da buzina. Nós temos diversos problemas. Nós, por exemplo, em nossas cidades, a gente enfrenta um sério problema em função dos canos de descarga das motocicletas, por exemplo. Verdade, verdade. Você percebe que é um som horrível. Eu não sei, Criciúma, inclusive, até vou chamar a atenção do Bresser, Criciúma tomou uma atitude nesse sentido com a proibição dessas motos com o cano de descarga totalmente aberto. Cria, realmente, o desconforto auditivo em todo o mundo, não somente nos autistas. Agora, eu também tenho observado, em lajes, algumas casas têm também um selo, um adesivo na porta da frente ou na grade da casa, avisando. Aqui mora um autista, exatamente para chamar a atenção, para que as pessoas não façam algazarra, não buzinem, não criem nenhuma situação diferenciada em frente àquela casa. Então, vale também para os carros, mas eu acho que deve também vir acompanhada de uma conscientização mais ampla, através de uma campanha de educação, que eu acho que é o que nós mais precisamos, educação. E, nesse sentido, para ajudar os autistas, ela cairia bem, Marcelo. Pois é. Mas vocês acham que isso pode ter que chegar daqui a pouco também, além da conscientização, quem sabe com ameaça de punição também? Mestre? Creio que sim, eu creio que sim. Eu acho que tem alguns abusos que precisam ser coibidos. Agora, Marcelo, deixa eu aproveitar e primeiro dizer que eu sinto feliz que esteja repercutindo fora de Criciúma essa ação da Polícia Militar, como percebo através da fala do Paulo agora. Essa ação que a Polícia Militar em Criciúma fez, colocando, fazendo aquelas operações de bris na rua, para pegar motociclistas que estão com o escapamento aberto, provocando ruídos e provocando uma barulheira danada, principalmente durante a noite na cidade, mas não só à noite, em vários outros horários, isso provocou uma reação tão boa da sociedade. Parabenizando a Polícia Militar aqui em Criciúma, vocês não fazem a ideia. Eu apresento um programa de rádio todas as manhãs, às 7h às 9h da manhã, todo dia eu tinha reclamação dessa natureza e eu percebia que a Polícia Militar não dava um retorno para isso e o assunto já passava batido, ou seja, eram apenas reclamações que eram feitas no dia a dia. Entretanto, com essa ação da Polícia Militar, a população vem elogiando a PN e, claro, que isso também incentiva a PN a tomar atitude dessa natureza para combater essa questão. Está um silêncio danado, é um silêncio espetacular nos últimos dias na cidade de Criciúma, graças a essa ação da polícia. Então, seja na questão dos autistas, seja na questão de ruído para todo e qualquer cidadão, não necessariamente apenas o autista, quando o equipamento público, o órgão público, faz uma fiscalização, vai para cima, a população acaba, diríamos assim, sendo educada à força, se não para a eternidade, mas pelo menos por um bom tempo. Então, na sua pergunta, Marcelo, se é necessário daqui a pouco tomar alguma atitude como multa, algo do gênero, no que diz respeito à questão do respeito aos autistas, eu acho que sim. Podemos chegar lá, porque esse pode ser um mecanismo único eficiente ou mais eficiente para educar certos deseducados. Bem, eu acho que a multa, talvez, ou pesando no bolso dessas pessoas, poderia realmente dar um resultado um pouquinho mais amplo. E muito bem tem feito a polícia militar, em Criciúma, em coibir esses abusos, especialmente a essas pessoas que têm nas suas motocicletas os canos de descargas abertos. Poderia valer para todo o Estado de Santa Catarina, quem sabe, um trabalho mais amplo em termos de debate dentro da Assembleia Legislativa, porque a lei já existe coibindo esse tipo de barulho. Mas, de qualquer forma, há um desrespeito e há também um descaso por parte das autoridades em várias cidades, ignorando praticamente toda essa barulheira. Então, talvez, eu acho que uma punição nesse sentido, porque você não tem, às vezes, como controlar uma buzina. Às vezes, há uma necessidade de você buzinar, porque precisa. E não vai perceber, muitas vezes, o adesivo de um autista por perto. Então, às vezes, a gente tem que fazer esse uso de mecanismo. E, enfim, a multa, talvez, uma punição, possa, talvez, ajudar nesse sentido e, quem sabe, amenize a situação. Muito bem. Esse é Paulo Chagas e João Paulo Messer comigo hoje aqui no Edição Extra. Nós vamos ao intervalo, já já voltamos, vamos continuar falando um pouco mais sobre essa questão das pessoas com deficiência, mas tem muitos outros assuntos também para vocês. É um minuto só e já já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Esse é o programa Edição Extra, programa da TV da Assembleia Legislativa, que debate todas as sextas com reprise às finais de semana. O programa Edição Extra, que traz aqui as discussões das principais pautas do Parlamento catarinense. Hoje, comigo, Paulo Chagas, do Grupo Barriga Verde, da rede TVBV e também do site TVBV. E também, João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV. Bom, vamos continuar falando. No primeiro bloco, nós falamos sobre alguns projetos destinados ou direcionados às pessoas com deficiência. E agora vamos falar um pouco também sobre violência. Por quê? Porque a deputada estadual Ana Campagnolo, do PL, ela também teve um projeto dela de sua autoria sancionado e ele determina que as unidades de saúde comuniquem às autoridades policiais em Santa Catarina a ocorrência de casos de violência contra a mulher. A iniciativa altera a lei estadual, que já obrigava a notificação ao Poder Judiciário, o Ministério Público e, com a nova lei, a Polícia Civil também passa a ser notificada em um prazo de até 24 horas, contanto ainda a data da constatação da agressão. Vale destacar que o informe deve ser feito nos casos de violência atendidos declarados pela vítima ou presumidos pelos profissionais do serviço de saúde das redes públicas ou privadas. Tem que mostrar ali, tem que ter indícios realmente de que houve a violência. A autora destaca que a nova lei chega para aperfeiçoar a rede de proteção à mulher e também o nível de transparência nos casos de agressão praticadas contra este segmento da população. Já há, inclusive, uma lei, João e Paulo, ou Paulo e João, falando que, por exemplo, o Ministério Público e o Judiciário precisam ser notificados. Agora, mais essa lei complementa o quê? Que há de ter a notificação à Polícia Civil para que ela também possa tomar suas providências. A questão é, é óbvio que quando você está num ambiente, por exemplo, hospitalar, vale destacar, nos ambientes de saúde, esses profissionais têm total capacidade de identificar. Então, ou seja, eu acho que isso somente reforça o que já tem sido feito, que é a denúncia. Quando os profissionais de saúde recebem alguma mulher que notam que é vítima de violência, então eles vão ter agora aí uma, talvez um estímulo a mais ou uma obrigação a mais de ter essa notificação aí que seja passada para a Polícia Civil também para que comece de imediato todo o processo de investigação. João Paulo Messer, você acredita que, dessa forma, muitas mulheres deixarão, por exemplo, de voltar para casa depois de serem agredidas, são agredidas, o próprio marido, às vezes, leva para o hospital, inventa uma história, as mulheres são tratadas ali e voltam para casa. Você acha que esse tipo de proteção, esse tipo de ação, vai evitar que mulheres agredidas voltem para os seus agressores? Eu acho uma lei muito interessante, toda e qualquer iniciativa que faça a proteção, a defesa de um ser que está fragilizado por alguma circunstância, visto nessa lei aí, a mulher que não tem a coragem, vamos dizer assim, de denunciar, então tem no órgão de saúde ou na instituição hospitalar de pronto atendimento ou de internação, que faça o papel, que faça isso por ela. Ótimo, perfeito, mas eu fico aqui imaginando a consequência prática disso. Vamos criar aí uma figura de alguém que chega no hospital agredido, uma mulher que chega agredida no hospital, claro que é exceção, são poucos casos, mas vamos lá. Agredida pelo marido, levada inclusive pelo marido, que conta lá uma outra história, mas a profissional enxerga lá que, olha, ela foi agredida, eu vou fazer essa comunicação. Instaura-se um processo, vai fazer essa investigação e aí vai chegar à seguinte conclusão. Não, a mulher nega, o marido também nega, portanto chame aqui o profissional que fez essa denúncia para a gente entender melhor esse processo. Eu creio que aí a gente está passando uma responsabilidade que uma sociedade organizada, uma sociedade responsável, de todos nós somos responsáveis por todos, perfeito, justo. Entretanto, a prática da famosa briga de marido e mulher, ela tem consequências muito ruins. Eu já fiz em outras ocasiões, alguns levantamentos ou entrevistei profissionais nessa área de segurança, que revelam que o grau de pessoas que acabam negando ou mudando a sua versão, o índice é muito alto. Então, a minha preocupação é olhar a partir dos profissionais da área de saúde até onde eles irão fazer essa denúncia, até onde vão exercer o seu papel de cidadão, de profissional da área de saúde. Eu achei meio, de tanto quanto, enviazada essa denúncia, embora eu não tire o mérito dela. O padrão seria isso, o ideal seria isso. Se ninguém denunciou, se a vítima não denunciou, se nenhuma outra testemunha denunciou, quem tem conhecimento deve fazer a denúncia para o serviço público aí, para não cometer o crime da omissão. Entretanto, a prática, eu tenho lá algumas dúvidas. A questão, Paulo, é que... João, perdão. É de que tudo que você falou é perfeito, só que a questão é a prática mesmo, é o dia a dia. E cada caso, por exemplo, e que tem mulheres, por exemplo, que daqui a pouco, eu não tenho para onde ir, tem meus filhos e tal, elas até pedem para que não haja notificação. A questão é que tem que ser impositivo, não tem que ter, não tem que se aceitar o pedido. Tem que, aquela mulher, por mais que ela esteja pedido para que não haja o registro ou a notificação, ela está fazendo isso por pressão, por medo, por vulnerabilidade. Então, ou seja, é o papel do hospital ou do ambiente de saúde ao qual ela estiver de fazer de modo forçado mesmo, porque depois é o papel do poder público também de dar a essa pessoa, a essa mulher e, quem sabe, aos seus filhos também, que deveríamos sair junto com ela dessa casa onde está o agressor, ou ficar na casa e tirar o agressor, mas de fazer o papel de Estado mesmo, que é proteger os seus cidadãos, né, Paulo Chagas? Eu acho que esse é o papel, né? Tem que ser impositiva, tem que haver notificação independente da mulher querer ou não. Muito bem, Marcelo. Eu acho que a deputada Ana Paula Campagnolo, ela tem realmente estado muito perto dessas situações e note que Santa Catarina sofre demais com o problema de agressões e há muitos registros. Somente em 2023 foram mais de 120 mil casos registrados de agressão à mulher. Então, como eu disse, a deputada está atenta também a questões paralelas. Ela sabe que muitas pessoas que são agredidas e vão procurar um socorro no hospital, no posto de saúde, seja onde for, muitas vezes ela não conta as razões daquele problema, ela mente para o atendimento, para o enfermeiro, para o médico. E, nesse momento, o profissional de saúde, ele sabe exatamente o que está acontecendo e ele percebe que a pessoa talvez esteja negligenciando, não esteja contando, esteja faltando com a verdade e até pelos sintomas e até pelo comportamento da pessoa. Ela está nervosa, ela está preocupada e percebe-se automaticamente que há alguma coisa errada nesse caso. Então, nesse sentido, é que entra esta lei, aprovada e indicada pela deputada Ana Campagnolo, para que, dentro dessas normativas, o profissional da saúde tenha a liberdade de avisar a polícia civil, de avisar os órgãos judiciais, porque existe um caso nesse sentido. Ele, obviamente, vai ter todo o cadastro dessa pessoa, vai ter o registro, vai ter o nome, vai ter o contato, vai ter tudo e vai repassar para a polícia. É realmente uma ferramenta, é um mecanismo que vai ajudar e muito, com certeza, no auxílio dessas pessoas, mesmo que elas não queiram, porque, nesta maneira impositiva, se torna realmente uma situação diferenciada e se amplia o leque de segurança às mulheres hoje que sofrem agressões de seus parceiros, de seus namorados, enfim, de seus maridos, e isso tudo vai ajudar. Com certeza, essa lei vem para ajudar e tem que ser praticada. Sem sobra de dúvida. Só para destacar aqui também, rapidamente, sobre essa questão, vale dizer que a notificação tem um prazo máximo de 24 horas, contanto da data da constatação da agressão. Então, ou seja, a partir do momento que se entrou no ambiente de saúde, seja hospital, UPA, posto de saúde, enfim, o que for, se for notificado, essas autoridades ou esses servidores têm a obrigação de, no prazo máximo de 24 horas, fazer essa notificação. Ou seja, ela não vai ficar ali somente à espera, de boa vontade. Não, vai ser obrigação. Para o servidor que não fizer isso, poderá até, inclusive, sofrer punição. Vale destacar. Mudando de assunto também, um outro projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, estabelece reserva de, no mínimo, 50% das vagas de estágio e segundo grau nos órgãos de estágio, vagas de estágio e de segundo grau nos órgãos e entidades da administração pública estadual para estudantes da rede pública de ensino. É uma iniciativa que busca inserir os jovens no mercado do trabalho, programas de estágio também, que são essenciais para o desenvolvimento, inclusive para jovens aí em maior vulnerabilidade social. Então, é importante também, outra iniciativa que causa também a inclusão também nesse aspecto. Ou seja, 50% das vagas de estágio de segundo grau dos órgãos e entidades da administração pública estadual para estudantes da rede pública de ensino. Porque nem sempre tem esse olhar também, ou essa possibilidade para esses estudantes. E agora, com esse projeto, que foi inclusive também aprovado, esses estudantes terão essa cota, essa possibilidade também de terem espaço nos ambientes públicos ou da administração pública, Paulo Chagas. Pois então, Marcelo, eu não sei se existe hoje uma discriminação por parte desses jovens que estudam em escolas públicas, mas o deputado Rodrigo Minotto com certeza também foi buscar informações e ele tem base, com certeza, nesse sentido e que lhe dá alicerce para esse projeto. Então, eu acho que nesse momento em que existe uma lei e que classifica esses jovens que estudam na escola pública e que têm poder de poder amparar essa garotada, esses jovens, até 50%, cria realmente uma nova margem de busca de emprego, de amparo ao emprego, porque a gente percebe, talvez, que exista um ponto de discriminação nesse caso, e exatamente esses jovens talvez não tenham tanta oportunidade por causa da técnica de desclassificação com o ensino público, por não terem uma oportunidade mais ampla, e aí outros que têm, talvez, em escolas particulares ou ensinos técnicos profissionalizantes tenham, talvez, mais oportunidade. Assim, esta lei equipara e ela cria realmente uma expectativa mais apropriada para essas pessoas que têm o estudo ou o ensino talvez menos qualificado, porque 50% a mais realmente dará crédito para que essas pessoas possam trabalhar e ter um espaço no mercado de trabalho. Está de parabéns, de qualquer forma, ao deputado, diante desta nova representação dentro da Assembleia Legislativa. Isso é aquele processo de inclusão que nós falamos anteriormente no início do programa, nos referindo à questão com pessoas com alguma deficiência, aqui, o caso específico na área de educação para o atendimento. Isso também é um processo de inclusão, o momento que é feito, é, parece que isso é esse o objetivo principal aqui, e até o próprio, até porque o deputado o Rodrigo Miloto é aqui do subestado, eu tenho tido um trabalho, assim, muito focado nessa questão do trabalho. Eu já fui chefe de gabinete e ministro do trabalho, por exemplo, todo o Mareca Dias que estava lá em Brasil. Então, eu faço essa anotação aqui na minha fala porque conheço o parlamentar que é aqui do subestado. Claro que, num estado que nós estamos aí com pleno emprego, com vaga sendo oferecida, e eu até diria que há muito mais uma necessidade, uma busca por parte de quem está interessado em caçar esses talentos que estão no segundo grau, como diz aí. Então, aparentemente, poderia até ser uma lei desnecessária. Mas eu creio que é uma iniciativa que faz a inserção do jovem no trabalho. Esses programas de estágio sempre estão muito bem-vindos e, afinal de contas, o profissional cada vez mais cedo, não precisa fazer estágio quando esse já está em algum curso, alguma graduação ou em algum curso técnico, mas que faça isso já desde a mais tenra idade para que a gente tenha no mercado de trabalho o jovem sendo inserido já uma qualidade maior. Isso é feito nos países de primeiro mundo. A Alemanha tem muito forte isso. É uma lei que me parece muito... É um... o resumo da lei ela é muito parecida com o que funciona em alguns países e, em particular, a questão da Alemanha. Muito bem. Você está acompanhando a edição extra, o programa da TVA, a TV da Assembleia Legislativa, sempre debatendo as principais pautas do Parlamento catarinense, trazendo para você as principais discussões sempre. Duas feras aqui, como sempre. Sempre tem dois colegas, craques de bola, João Paulo Mestre e Paulo Chagas hoje comigo aqui fazendo as suas análises em cima das pautas que estão sendo levantadas. Agora, mudando de assunto de novo. E aí o Parlamento está aí completando 190 anos, né? E para que os 40 deputados possam trabalhar por Santa Catarina, a Assembleia conta com um corpo de funcionários que atua diariamente em Florianópolis e nos municípios onde os parlamentares mantêm escritórios regionais. Para algum deles, a Alesc é quase uma extensão de casa. Bom, e aí, inclusive, tem no site da Alesc uma série de depoimentos desses servidores que um mais interessante que o outro é interessante. E aqui tem um depoimento de uma servidora que é taquígrafa e por meio de um sistema de escrita abreviada ela transcreve o que é dito na Assembleia e ela conta histórias interessantíssimas que nós já acompanhamos algumas delas na Assembleia. E ela diz o seguinte que antigamente quando era a época aí do PMDB e onde tinha ali apenas dois partidos mais fortes na Assembleia eles ficavam no meio fazendo o trabalho deles e de repente a sessão ficava tão quente que voava ali desde isqueiro até enfim microfone voava tudo elas tinham que sair correndo para não bater nelas ou seja pegaram épocas quentes da Assembleia enfim tem vários depoimentos eu sugiro para que você entre no site ali da Alesc na parte da comunicação e você vai ver vários depoimentos interessantes aqui dessas servidoras pois bem gente vocês sabem também assim como eu vocês também vão a Alesc periodicamente vocês sabem como é o trabalho do parlamento catarinense e vale destacar isso a importância de todos os servidores da Alesc desde a entrada quando os servidores a guarda militar também o pessoal da Casa Militar que cuida de toda a segurança não só dos parlamentares mas também de quem frequenta de quem trabalha de quem frequenta aquele ambiente assim como o pessoal da recepção que nos recebe também e pessoal aí da parte da limpeza que está sempre deixando a Assembleia sempre ali nos trinques sempre limpinha e também claro o pessoal mas da parte mais técnica também da parte jurídica ou seja é uma grande indústria Assembleia Legislativa cada um na sua função trabalhando para que os parlamentares possam exercer os seus mandatos da melhor forma possível afinal de contas tudo que eles debatem ali reflete diretamente na vida do cidadão Paulo Chagas eu gostaria que você falasse um pouco também dessa importância dessa estrutura da Alesc já que a Alesc comemora 190 anos e é importante destacar também o papel desses servidores também que fazem com que a Casa continue funcionando até mesmo em períodos em que há recesso também Marcelo que bom que a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho da Assembleia Legislativa e eu confesso que quando a gente entra na porta principal e automaticamente já é recepcionado ali estão os militares estão aquelas pessoas extremamente educadas e preocupadas em te dar o atendimento então começa por aí a recepção é um modelo a ser seguido por todas as repartições públicas do estado de Santa Catarina dentro da Alesc passando pela recepção você chega onde você quiser se for aos gabinetes é igualmente muito bem recebido mas normalmente nós já vamos procurar os assessores de imprensa aquela área em que nós da comunicação buscamos para trabalhar até tem computador à disposição tem ali os assessores que nos dão toda a atenção nos servem cafezinho nos oferecem água é um prazer é um abraço amigável que a gente recebe de todas essas pessoas que estão já nesse hall de entrada junto à comunicação eu faço muita questão de entrar também na comunicação inclusive aí na TV Al lá conversar com os colegas da coordenação das edições e cumprimentar um a um e claro se possível também falar com os deputados a gente senta um pouquinho atrás deles por ali e muitos vêm conversar com você sentam no teu lado e também acabam conversando com a gente então são aspectos que eu quero muito parabenizar a Assembleia Legislativa exatamente por esta relação que existe entre o público que chega e o profissional que nos atende as pessoas que trabalham dentro da Assembleia porque não é apenas a formação de 40 deputados que está lá não é somente o grupo de assessores desses deputados existe todo um corpo de profissionais que estão muito bem preparados então eu quero parabenizar a vocês que hoje atuam na Assembleia Legislativa do menor ao maior cargo e isso me dá uma satisfação muito grande cada vez que eu chego visitar a Assembleia Legislativa eu aprendo muito com vocês quando eu chego aí na Assembleia Legislativa não só vou buscar informações mas também carrego um aprendizado sem sombra de dúvida Paulo você relatou bem e aquilo que você falou no início a gentileza desses servidores isso é um fato que se destaca também João Paulo Messer olha acho que dá para assinar embaixo apenas o que disse o Paulo seria o suficiente mas é muito bom a gente ressaltar e essa questão do atendimento a forma com que as pessoas atendem recebem é diferente de muitos outros órgãos públicos e até da iniciativa privada só não conhece quem nunca foi para a Assembleia Legislativa mas você tem uma receptividade maravilhosa por isso ali transitam todos os assuntos que são de interesse dos 295 distritos de Santa Catarina qualquer rincão qualquer segmento tudo passa por ali é a legítima casa mais perfeita casa do povo assim carinhosamente chamada e a condição da São Paulo faz com relação a esse carinho a forma com que todas as pessoas são atendidas não apenas nós jornalistas não todas rigorosamente todas as pessoas são extremamente bem atendidas ali todos são iguais do deputado ao motorista do deputado a gente percebe isso é uma um hábito é um clima diferente que a gente percebe na Assembleia Legislativa vale muito ressaltar isso e sem falar da importância que tem o parlamento que é o símbolo da democracia e aí eu poderia ficar aqui discorrendo muito mais sobre o papel da questão do Legislativo mas acho que o que toca o Paulo aí com relação a esse atendimento carinho de quem está na Assembleia Legislativa para receber para atender as pessoas deve sim ser ressaltado e nós estamos eu vi aí alguns depoimentos de pessoas que trabalham na Assembleia eu queria muito que a gente conseguisse ouvir as paredes também quem não gostaria pelo menos nós jornalistas adoraríamos sabe que uma coisa para fechar esse assunto eu acho que se perguntasse para os servidores da Aless que o que vocês estão fazendo aí eu acho que uma boa resposta de todos independente de cargo seria estou trabalhando para o bem da população catarinense para o agradecimento do nosso estado isso me lembra uma história que um amigo me lembrou essa história uns dias atrás um grande amigo lembrou e falou lembrou do então presidente Kennedy nos Estados Unidos quando foi visitar a NASA e eles estavam indo numa comitiva e entrou e quando ele viu tinha um senhor limpando o chão ali e ele se aproximou daquele senhor e foi perguntar olha o que o senhor está fazendo o que o senhor faz aqui ele queria saber da atividade dele como é que era a atividade dele e ele o que o senhor faz aqui na NASA e ele virou para ele o presidente e disse eu ajudo o homem eu estou ajudando o homem a chegar na lua veja que bonito isso que interessante então acho que eu acho que todo o servidor da Alesc também ele com todo o seu trabalho independente da função que ele exerça ele está ajudando também os deputados a tornar a Santa Catarina muito melhor nós vamos ao intervalo agora já já voltamos com o último bloco da edição de hoje do edição extra muito bem estamos de volta esse é o programa edição extra o programa da TVA TV da Assembleia Legislativa e que traz para vocês sempre grandes debates grandes discussões a respeito das pautas do parlamento o que acontece na Assembleia nós trazemos aqui para você todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana fica o convite e convide mais pessoas também para acompanhar o nosso programa acompanhar a programação da TVA e acompanhar os trabalhos e tudo que é feito no parlamento sobretudo das discussões nos projetos votados aí pelos deputados pelos 40 deputados comigo hoje aqui Paulo Chagas do grupo TVBV do grupo Barriga Verde e também João Paulo Mestre da Rádio Eldorado e também da NDTV de Criciúma pois bem olha só a formação de uma comissão interinstitucional para discutir propor construir avaliações voltadas à formação de professores foi o principal encaminhamento do seminário avançado sobre a formação de professores para educação básica encerrado na tarde desta quarta-feira passada na Assembleia Legislativa pois bem o evento promovido pela Comissão de Educação e Cultura da LESC com apoio da Escola do Legislativo discutiu durante dois dias estratégias para ampliar e aprimorar a formação inicial e continuada de docentes no Estado a Constituição da Comissão consta em um documento aprovado pelos participantes de um seminário e no manifesto constam também 14 objetivos que servirão então de referencial para os trabalhos do grupo como incentivo a reformulação dos cursos de licenciatura ampliação da colaboração no poder público para a elaboração de programas de formação a destinação de percentual permanente de recursos públicos para oferta de cursos de formação valorização dos profissionais da educação entre outros e aí vale destacar também João Paulo Messer a importância dessa formação constante isso é uma discussão que há anos se faz há anos nós acompanhamos e nós fazemos também sobre a importância da constante formação desses professores e também da discussão do modelo de educação que nós temos não só em Santa Catarina como no Brasil como todo na sua opinião João Paulo Messer é importante essa formação desse grupo para essa criação agora resta saber ali o resultado disso depois né é isso é tirar do discurso a prioridade para a educação isso é fazer um movimento é abrir uma página de um livro que precisa contar uma bela história apenas o começo um primeiro movimento para que isso seja feito a questão da educação da formação de professores é uma preocupação muito grande porque hoje e a formação do professor e nós não temos uma formação maior nós não temos uma busca maior é da formação de professores porque nós hoje enfrentamos é um cenário em que há uma desvalorização apesar de termos piso nacional para a categoria mas hoje a missão de ser professora ela é muito pesada ela é carregada ela precisa o magistério de um modo geral precisa de intervenções como essa precisa de fóruns permanentes que ouçam as manifestações e acompanhem as dificuldades que os profissionais da educação têm e não estou me referindo exclusivamente a questão salarial não se resolve o problema de educação desse país apenas com o piso salarial apenas trabalhando na questão salarial isso é atividade isso é responsabilidade para movimento sindical trabalhar por melhores condições é responsabilidade do ente público e aí todos os são judiciário executivo e legislativo e aí no legislativo a questão da assembleia é muito forte é uma responsabilidade de todos melhorar a qualidade do ensino e se melhora a qualidade do ensino criando um corredor para o qual muitos querem afluir muitos querem ingressar e não fazer com que a área de educação seja tratada apenas como uma uma urgência uma necessidade um discurso de campanha eleitoral e fique por aí não adianta apenas discutir questão salarial esse tipo de seminário esse tipo de ação aí ele permite a discussão sobre tudo aquilo que é necessário mas tem que ter um fórum permanente para isso então eu vejo um aspecto extremamente positivo tem que debater permanentemente a educação sem sério perfeito João Paulo Chagas por favor pois é Marcelo nós falamos há pouco aí dos 190 anos da assembleia e a gente percebe que dentro da evolução dos trabalhos dos deputados as coisas avançam a partir do momento que nós temos aí comissões preocupadas com diversos problemas inerentes à sociedade a educação é um desses problemas e aí eu parabenizo a comissão de educação e cultura da Alesc e ela não vai trabalhar sozinha ela busca o respaldo de outras instituições aqui anotadinha a secretaria de estado da educação o conselho estadual de educação a CAF as instituições superiores todas as instituições superiores de ensino de Santa Catarina as demais associações sindicatos além do Ministério Público e também do Tribunal de Contas do Estado então veja bem o corpo que se forma adiante de uma necessidade para atender uma demanda que os próprios professores estão exigindo estão pedindo porque eles querem estar sempre cada vez melhor qualificados para poder atender não somente o estudante adulto mas desde a esfera infantil o ensino fundamental o ensino médio e até o ensino superior a qualificação nesse momento em que ela entra numa pauta de discussão com a preocupação do parlamento está aí uma decisão tomada que precisa ter uma continuidade que precisa ter frequência que não fique apenas no primeiro seminário mas que depois do seminário as coisas se encaminhem também para a prática é nesse sentido que nós teremos realmente uma educação complementar e as pessoas terão realmente um respaldo para poder qualificar melhor o seu andamento e o seu processo profissional dentro da sala de aula pois é agora uma preocupação também quando se tem falado de educação nos últimos tempos é o excesso de discussão ideológica que tem invadido essa seara né e que deveria ser um campo estritamente técnico e que tem tido discussões muitas vezes que mais tem deteriorado o ambiente escolar do que ajudado no desenvolvimento você concorda com isso João Paulo Mestre você se preocupa com isso também? Sem dúvida sem dúvida me preocupo com isso e creio que aí também se nós tivermos um fórum permanente para discutir a qualidade da educação esse é o ambiente para discutir essa não é uma questão para ser discutida em um ambiente escolar não é um assunto para ser discutido em reunião de associação de pais é uma reunião é uma discussão que precisa ser feita nos canais responsáveis pela educação e aí o fórum dessa natureza uma comissão com esse caráter tem responsabilidade e possibilidade de fazer esse debate aí é o fórum ideal para se tratar sobre isso e essas discussões elas só estão acontecendo em corredores em portões de escolas e em bastidores e reuniões de círculos de pais e netas porque justamente não tem um fórum permanente para discutir essa questão da qualidade de educação seja essa questão da ideologia seja qualquer outra razão o fórum para discutir isso não é na própria escola ele precisa estar em patamar um pouco assim e você Paulo Chagas Marcelo é preocupante exatamente os níveis de ensino que hoje estão sendo praticados em várias instituições eu quero citar um exemplo e mostrei uma preocupação junto às minhas próprias filhas eu perguntei a elas onde vocês querem estudar e o que vocês pretendem ser no futuro as duas me disseram pai desde que não seja na universidade federal seja em qualquer canto do país eu quero estudar eu prefiro uma instituição particular se você puder me ajudar nesse sentido eu quero procurar esse campo para estudar então veja bem o nível que nós estamos hoje antigamente você sonhava em entrar numa universidade federal e fazer ali os melhores cursos hoje tem muitos alunos fugindo diante dessa questão por isso então a questão da ideologia está influenciando diretamente na decisão daqueles que querem realmente buscar uma profissão futura aqueles que querem buscar realmente estudar e ter realmente um futuro próprio para esse sentido então eu acho que a ideologia está marcando fortemente está preocupando e esse debate tem que ser mais amplo e ver o que queremos exatamente para a educação no futuro não apenas estudar os níveis de linguagem porque muitas coisas estão inseridas nos níveis de linguagem e eu até fui professor de sala de aula eu sei como é que é isso eu sou formado também em letras e jornalismo e já estive em sala de aula Marcelo então eu sei basicamente como é que deve ser conduzida uma situação quando os alunos te colocam contra a parede diante desses problemas bom gente é um prazer enorme sempre dividir esse espaço com vocês vocês são profissionais admiráveis e grandes colegas e bons amigos também e como sempre contribuem muito aqui com a edição extra e hoje vamos ficando por aqui mas com certeza nos encontraremos nas próximas edições aqui do programa para sempre debater as principais pautas do parlamento catarinense paulo chagas foi um prazer mais uma vez você também que tem o seu site próprio também além de estar no grupo tvbv tem o seu site né paulo chagas é obrigado pela oportunidade eu tenho lajes hoje e o meu blog paulochagas.net são dois espaços em que a gente também transmite um só mais informativo e outro mais de opinião é verdade Marcelo obrigado por essa oportunidade obrigado por compartilhar mais uma edição extra um abraço também ao nosso amigo João Paulo e aí também a todos vocês aí dos bastidores da Assembleia que acompanham as nossas gravações e o nosso programa forte abraço grande abraço abraço também João Paulo Messer da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV Criciúma forte abraço também João a você Marcelo ao Paulo também muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui na TVA para a gente discutir esses assuntos que passam por essa casa por esse parlamento obrigado sempre um privilégio um grande abraço é sempre uma alegria dividir esse espaço com vocês tá bom e com você também é sempre uma alegria ter a sua audiência acompanhando as principais discussões da Assembleia Legislativa sempre com duas grandes feras como esses dois aqui que trouxeram as suas opiniões as suas informações a sua visão sobre os temas colocados em pauta é por isso que eu te convido todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana seja comigo ou com outros colegas valiosos que também apresentam uma edição extra nós trazemos esse programa importantíssimo para que você fique ligado nas pautas da Assembleia Legislativa eu deixo o meu abraço e também um até logo até a próxima edição em que estarei aqui presente para apresentar esse programa até lá a próxima edição a próxima edição A CIDADE NO BRASIL